Após saírem de Wano, os Mugiwaras chegam na Ilha do Futuro, Egghead. Aqui eles conhecem o maior cientista do mundo, o Vegapunk, e decidem salvar sua vida da marinha e do governo mundial. Com isso, não só se fizeram com o Robloot, como o Almirante foi mandado para essa ilha. Aqui temos o palco da grande batalha entre Almirante e Yonkou, Luffy vs Kizaru. E se você quiser saber como essa batalha aconteceu e quem venceu, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala, galera! Meu nome é Lucas e voltei com mais um vídeo de One Piece e um vídeo sobre batalhas em One Piece. Aqui no canal a gente já tem vários outros vídeos com diversas batalhas que ainda vão acontecer no anime. Para você assistir, é só assistir esse vídeo aqui até o final que lá eu te relempo. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Preparação! Após conhecer o verdadeiro Vegapunk por acaso, Luffy e os Mugiwaras decidem proteger sua vida e ajudar na fuga da ilha. Essa decisão resultou na luta do Luffy contra o Robloot, uma batalha que eu já resumi aqui no canal. Mas após isso, todas as saídas da ilha foram bloqueadas pelo governo mundial. E o próprio Kizaru em pessoa mobilizou uma frota gigantesca diretamente para Egghead, para acabar de vez com a vida do Vegapunk. Não só o Kizaru com a frota enorme de navios está indo para Egghead, mas o Saturn é em pessoa, um dos Gorosei. Ele está indo para ter certeza da morte do Vegapunk e quem sabe possa até ser o inimigo final do Luffy nesse ar. Essa frota que agora faz um cerco em Egghead é comparável a uma frota nacional, uma capaz até mesmo de superar o Buster Kau. Essa frota é composta por 100 navios, sendo 20 deles navios de batalha. Navegando neles, tem um total de 30 mil marinheiros, mas dentre eles existem 9 vice-almirantes e um almirante liderando todos eles. Antes de atacar, as forças da marinha se preparam. O Kizaru é um deles, que agora fala via Dendemushi com o Sentomaru, pedindo para ele se entregar. Aqui descobrimos a relação que existe entre os dois e o Vegapunk. Foi mediante o estudo dos lasers do Kizaru que o Vegapunk conseguiu criar o laser dos pacifistas. Mas por ironia do destino, o próprio Kizaru foi mandado para matar o Vegapunk por estar estudando o século perdido. Mas mesmo assim, ele sabe que essa batalha não é benéfica para a marinha, já que tudo o que eles destruírem vai ser uma perca inestimável para eles mesmos. Já o Gorosei se mantém escondido dentro de um dos navios, só esperando o momento certo para entrar na batalha e virar o jogo. Dentro da ilha, os chapéus de peles estão presos no laboratório do Vegapunk. Eles não podem fugir até que o escudo de laser que protege o laboratório seja retirado. Com isso, os Vegapunks vão tentar derrubar a barreira e o grupo do Luffy vai até o Sunny para levar ele para a parte nordeste da ilha, para que assim eles possam fugir. Do lado de fora, a marinha se mantém em posição. Antes de atacar, o Kizaru conversa com o Gorosei Saturn sobre as informações que eles receberam do Robloot, sobre todos estarem presos no laboratório e sobre como o Kizaru pode passar por essa barreira de laser facilmente, por ser feito de luz. Mas inicialmente, o almirante não quer fazer isso, porque quer corresponder à escolha do seu amigo Sentomaru entrar e a marinha continuar protegendo o Vegapunk. Ele planeja derrotar o Sentomaru primeiro e tomar a chave de comando dos 50 pacifistas Mark III da ilha de Agirrete. Com isso, eles vão conseguir controlar os Reis dos Mares e toda a ilha vai voltar para o controle da marinha. Além de que eles sabem sobre a localização da fábrica de produção da arma de destruição em massa Matterflame. Enquanto isso, todos os 30 mil homens se preparam para a batalha. Seu plano é libertar todos os agentes do governo, suprimir o ataque dos Reis dos Mares e tomar o controle da ilha sem muitas baixas. Kizaru vs. Sentomaru De um dos navios, o Kizaru usa o seu feixe de luz para passar por todas as defesas da ilha e ir direto ao Sentomaru, que por sua vez, ordena que os pacifistas contra-ataquem a marinha contudo. Na ponta do feixe de luz, o Kizaru vai com toda a velocidade para cima do Sentomaru, já preparando o chutão. O Sentomaru se protege usando seu haki do armamento e declara que tem a maior defesa do mundo. Na parte de cima da ilha, o Luffy sente que um inimigo muito forte chegou a ilha e faz uma cara de terror só com a presença do almirante. Enquanto isso, uma verdadeira guerra começa nos limites da ilha. Pacifistas e Rei dos Mares estão atacando a marinha, que por sua vez, revida com toda a força. De volta ao ataque do Kizaru, o Sentomaru não conseguiu tancar esse chute do almirante, então foi mandado para longe com um bicudão de luz. O almirante continua com tiros de luz consecutivos em direção a ilha, mas o guarda do Vegapunk simplesmente corre desses tiros até onde está o seu machado. Ao pegar ele, o Sentomaru salta em direção ao almirante contudo. Gritando que só se importa com a segurança do Vegapunk, ele tenta cortar o almirante, mas o Kizaru se esquiva se transformando em luz. Aqui o Kizaru tem um pequeno flashback de quando eles se conheceram, então o Sentomaru consegue acertar uma palmada com o haki do armamento na cara dele, que dá dano. Após isso, o Kizaru lança um raio laser absurdo a queima-roupa, que torna o Sentomaru no chão. Com isso, ele acaba sendo derrotado, e o Kizaru toma de volta o controle sobre os pacifistas na ilha, então a marinha começa a tomar controle da ilha mais uma vez. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem outros vídeos sobre batalhas em One Piece que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, o link vai estar no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Luffy vs Kizaru. Com o raio laser, o Kizaru consegue ultrapassar o escudo de laser facilmente. Ele fica de frente para o laboratório do Vegapunk e reafirma as coisas que não pode destruir. Fora isso, todos vão sofrer. Quando o Kizaru estava prestes a destruir o navio dos Mugiwaras, o Luffy em pessoa se põe diante do almirante e já chega na voadora com o haki do rei. Com um sorriso confiante, o Luffy declara que está 100 vezes mais forte que da última vez que eles se encontraram. A batalha começa com o Luffy no Gear Force Snakeum, uma forma focada na velocidade para atacar o Kizaru mais rápido do que ele pode se defender ou se esquivar rapidamente. Mas estranhamente, o Luffy não está usando o haki do rei nos seus golpes e o Kizaru se defende sem muitos problemas com feixes de luz em suas mãos. Após isso, o Kizaru voa para longe dos limites da ilha como um feixe de luz. Do céu a uma distância absurda, ele prepara seu ataque de luz. Ele declara que aceleração é poder e transforma seu corpo em um amontoado de luz que percorre o caminho dentro de outro feixe de luz criado por ele, ganhando uma aceleração absurda. Num piscar de olhos, ele aparece na frente do Luffy com um bicudão na velocidade da luz, que faz o Luffy atravessar o Vega Force 1, o robô gigante do Vegapunk. Não só isso, mas o Luffy é mandado para fora do dom, sendo atingido pelos lasers da barreira e tomando muito dano. Sem o Luffy por perto, a Bonnie até tenta atacar o Almirante, mas ele se esquiva facilmente e lança ela para longe num chute sem impacto. Só que ela também acaba sendo lançada na barreira de laser pela velocidade que estava. Quando o Frank ia atacar ele com seu Radical Beam, o Almirante desaparece. Então o Frank liga para o laboratório para saber se está todo mundo bem. Mas por espanto de todos, o Almirante aparece no meio deles. Mas antes que o Kizaru pudesse fazer qualquer coisa, um Luffy gigante aparece e agarra o Almirante. O Kizaru é pego desprevenido e ainda está espantado com a forma mística do Gear 5. O Luffy até pensou que ia morrer ao atravessar a barreira de laser duas vezes. Mas agora, ele voltou para a batalha. Com a maior liberdade do mundo, o Luffy gigante ri enquanto segura o Kizaru. Diferente dos outros, ele não tem suas expressões distorcidas, já que a graça do Kizaru está na sua expressão sempre serena. O Luffy então gira o Kizaru em alta velocidade para assim arremessar ele para fora da ilha em direção ao mar. Com risco de cair no mar e morrer afogado, o Kizaru se mantém de boaça mesmo correndo risco. Ele cruza os braços e faz tipo uma curvinha antes de cair no mar. Depois de pegar uma pequena distância da água, ele usa seu ataque de partículas de luz, então desfaz o seu corpo enquanto é direcionado de volta para a ilha. Quando o Luffy olha, está cercado por partículas de luz, mas ao invés dela se tornarem um só Kizaru, se tornam um exército dele, para o espanto do Luffy. Todos eles usam espadas de luz que até cortam o Luffy quando atinge. O Luffy até consegue destruir alguns deles, mas vê que não tem efetividade nenhuma. Então começa a correr enquanto é perseguido por todos em linha. Mas essa era só uma tática do Luffy para destruir todos eles de uma só vez com um chutão. Mas só para descobrir que o verdadeiro Kizaru não estava entre os clones de luz. Quando ele olha de novo, o Kizaru já está no laboratório agarrando o Usopp pelo pescoço. Enquanto isso, o Vegapunk saiu do laboratório para a parte baixa da ilha. Quando o Kizaru ia lançar um laser para matar o Vegapunk destruindo o seu Vegatank, o Luffy salta na frente e literalmente come o tiro de luz do Kizaru. Após isso, expele luz por todos os orifícios possíveis do seu corpo. Após isso, ele continua trocando golpes com o Kizaru, mas o Almirante declara que sua missão é matar o Vegapunk. Então ele não pode ficar perdendo tempo com o Luffy ali. Só que o Luffy diz que, ao contrário dele, essa é exatamente a sua missão. Quando o Kizaru sai com um feixe de luz atrás do Vegapunk, o Luffy tenta perseguir ele correndo no ar. Mas aí todos os mais fortes da ilha sentem calafrios com uma presença aterrorizante. Após isso, o Gorosei de H-C-Saturn em pessoa aparece no campo de batalha revelando seu poder de acumanomia tenebroso, com uma forma de aranha misturada com o Turo. Com seu poder, ele estoura a cabeça de um marinheiro que não era permitido olhar para ele nessa forma. O Kizaru aproveita para atacar o Vegatank em busca de matar o Vegapunk com um feixe de luz. Ele acaba errando o primeiro tiro, mas quando iria lançar o segundo, o Luffy já aparece atrás dele e preparando seu braço puro músculo para lançar o seu ataque. Mas quem ataca primeiro é o Kizaru, que atinge o Luffy com o seu laser, que mesmo que tenha dado dano, só foi suficiente para fazer o Luffy girar que nem um peão. Então o Luffy ganha impulso o suficiente para lançar seu novo ataque, Star Gun, um soco absurdo com Haki do Armamento e Haki do Rei, que atravessa a cabeça do Kizaru, transformando ele em borracha e criando estrelas como efeito de impacto. Com sua expressão inalterada, o Kizaru toma todo o dano e pensa consigo mesmo que não foi nada bom. Após isso, o Luffy chega ao limite do Gear 5 e cai de frente para o Gorosei Saturn, enquanto o Kizaru foi mandado para longe com o impacto desse ataque. Após isso, o Gorosei Saturn começa seu ataque contra os Mugiwaras. Quando os marinheiros iriam aproveitar essa chance para capturar o Vegapunk, o próprio Gorosei diz que não precisa, porque a situação está sob controle. Ele fala para um Kizaru deitado no chão, que dessa vez ele foi mais lento do que o esperado, que por sua vez pede desculpas, mas por agora não pode se mover depois daquele ataque do Luffy. O Gorosei entende o porquê, então ataca um Luffy a meixa seca no chão. Mas antes que uma das suas patas pudessem atravessar o corpo do Luffy, o Frank usa o seu soco para jogar ele para longe e depois agarra o Luffy de volta para si. Então o Gorosei reconhece que o Luffy tem uma equipe forte e que foi inesperado que ele e a Boney estivessem nessa batalha. Aqui podemos dizer que a batalha de Luffy vs Kizaru se encerrou, porque os dois estão fora de combate e o Gorosei parece ser o inimigo final do Luffy nesse ar. Mas podemos dizer que o Luffy venceu essa batalha, porque o motivo para os dois estarem caídos são totalmente diferentes. O Luffy está caído porque sua transformação acabou e logo logo ele pode voltar ao normal e pode se transformar de novo. E o Kizaru está caído no chão depois de ter tomado aquele super golpe do Luffy, o que significa que ele não aguentou e acabou sendo derrotado. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Quem venceu, Luffy ou Kizaru? Quem botou a sério? Comenta aqui embaixo o que eu quero saber, vou estar vendo e vou estar dando o coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente já tem outros vídeos sobre batalhas em One Piece que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, o link vai estar aparecendo aqui na tela final. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!